O Nostalgia Boa CDL Vivo Carretinha, Tormenta e Carretinha PS Estela Artes 4.12 Essa é pancada Sacrugando tudo, balançando Meu parceiro Bruno Arquino SX Meu parceiro Eric Homem das Máquinas Pesadas E aí time, é só show Caixinha Show de Balsas Maranhão Estúdio do Polimento Oh, please, now Do this stuff for me I don't know the more Give me love, give me love, give me love, baby Alô, Tizinho, monta na Tizilina Boa Sela Lá vai, lá vai mais um E aí E aí E aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau